Professor, geralmente pessoas com nível social mais elevado têm uma maior facilidade de acesso a conhecer seus direitos e consequentemente a aplicabilidade de algumas leis em detrimento aos menos favorecidos. De que forma a educação popular em direitos humanos atua para chegar à população que desconhece tais benefícios? Então, veja bem, você tocou exatamente em uma dimensão importante que eu esqueci de dizer aqui para vocês hoje. A educação, o direito à educação, ele é extremamente importante porque a educação em si é um direito humano. E ela é um direito fim, ela própria é um direito, e ele é um direito meio. É através da educação que você tem condições de acessar outros direitos. Então, é um meio para atingir outros direitos. Então, por isso que a gente diz que as pessoas com nível social mais elevado, as pessoas com nível educacional mais elevado, com nível cultural mais elevado, elas sabem mais quais são os seus direitos. Por que elas sabem mais? Porque elas tiveram acesso à educação, porque a gente morre de rir às vezes, que as pessoas perguntam, não, eu sei o que você fez direito, eu não sou formada em direitos. Não, eu fui alfabetizada. Porque a gente pode ler os nossos, ir atrás, procurar, a gente tem acesso a procurar, onde a gente pode ter aquela informação acerca dos nossos direitos. Então, o direito à educação é tão importante exatamente por isso. Então, assim, as pessoas que não tiveram acesso ao direito à educação, que o direito à educação foi negado. Então, nós temos muita gente ainda no Brasil que não teve acesso a esse direito fundamental que é o direito à educação. Então, só para vocês terem uma ideia, são mais de 18 milhões de pessoas, jovens e adultas, a nova década, ainda hoje no país. Então, é muita gente que não teve acesso à educação. E mesmo, por exemplo, as pessoas em idade escolar hoje, sem ser adulto, criança, nós temos ainda 3% das nossas crianças que estão fora do ensino público, obrigatório. Nós só temos taxas em termos de 97%, 98% das crianças em idade escolar nas escolas. Então, ainda hoje nós temos pessoas fora desse direito. E essa condição, ter acesso a esse direito, à educação, é que vai lhe dar condição de buscar. Então, onde é que entra a questão da educação popular? A educação popular, ela traz justamente na perspectiva do ensino não formal, da educação não formal, não é aquela educação que é dada na escola. Então, você tem a educação popular nos espaços não formais, que são nas igrejas, nos sindicatos, nas comunidades, nos bairros e alguns espaços em que é possível você trabalhar no campo, muita criança, muita pessoa no campo que não tem acesso à educação, essa educação formal. Então, é importante esse tipo, na relação à educação popular e saúde, na relação à educação popular com as próprias condições de educação mesmo. Então, você tem essa dimensão dessa educação popular, que está dizendo, educação que é muito colocada nesse patamar de educação não formal, que é importante para que essas pessoas possam conhecer os seus direitos. por isso que ela tem essa dimensão. Então, uma pessoa que não teve acesso, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe, ou que teve acesso, ter pouco acesso, material e imaterial, a essas informações, é imprescindível que se tenha uma educação popular voltada para essas pessoas para que elas possam acessar os seus direitos de cidadania e os direitos fundamentais de educação, de saúde, de moradia, de segurança e de assistência social.